Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita de pão de queijo mineiro. Então a gente vai usar aqui quatro copos de polvilho doce, eu já coloquei três aqui, aí esse é o quarto copo. E também a gente vai deixar reservado aqui e vamos pegar um copo de óleo, um copo de ar, um copo de leite. A gente vai precisar de três a cinco ovos, aí vai depender da umidade do polvilho, a gente vai... Quebrei três aqui e depois se precisar eu vou acrescentar mais. Uma colher de sal e dois copos de queijo ralado. Agora a gente vai escaldar esse polvilho, a gente vai pegar um caneco, pode ser uma panela também. E vamos colocar o leite, o copo de água e o copo de óleo, vamos colocar tudo junto. E o sal, agora a gente vai levar ao fogo até ferver. Aí a gente volta para escaldar o polvilho. Agora já ferveu a nossa mistura, vamos escaldar o polvilho. A gente vai jogando e vai mexendo. Agora a gente vai dar uma misturada nele para escaldar ele. Agora a gente vai aguardar um pouco até ele dar uma esfriada, para a gente quebrar os ovos e colocar o peijo ralado. Agora vamos aguardar esfriar. Agora que já esfriou o polvilho escaldado, vamos acrescentar os ovos. A gente vai ter que mexer isso com a mão. Vou dar uma mexida aqui para poder até... E agora a gente vai colocar o queijo. E agora a gente vai colocar o queijo. Vou dar uma apertadinha nele aqui. Para sentir gostinho. A mão. Eu quero deixar ele no ponto de fazer bolinha. Se a pessoa quiser deixar ele mais molinho para colocar no saquinho também para espremer. Só que eu vou deixar ele no ponto de fazer bolinha. Ela não foi cinco ovos. Aqui só precisou de três ovos. Vou dar uma assadinha. Também dá para pegar com a colher e colocar na forma. Se a pessoa não quiser fazer bolinha na mão. Vou limpar. Agora tem gente que pega com a colher e coloca na forma, né? Mas eu vou fazer bolinha na mão. Fica mais bonitinho. Daí eu pinguei um pouquinho de óleo no prato aqui. Aí eu vou montar a mão. Aí eu pego as bolinhas, dou uma arredondadinha nelas. E vou montando aqui na forma. Então, pessoal. Daí a medida aqui e o tamanho das bolinhas vai depender de cada uma. A quantidade a pessoa vai fazer conforme ela querer, o tamanho das bolinhas. Então, eu vou encher a forma aqui. Você mostrou a forma aqui. Tá parecendo. Então, eu vou encher a forma. Vou levar ao forno. Aí depois a gente vai mostrar o resultado final do nosso pão de queijo. Agora aqui já está cheia a minha forma. Agora, já coloquei os pãozinhos de queijo. Aqui coube 20 desse tamanho que eu fiz. Agora eu vou levar eles para assar e terminar de enrolar o restante. Esse que sobrou aqui. Vamos ver quantos vai dar desse tamanho. Aqui está o nosso pãozinho de queijo. Já assou uma remessa. Agora, deixa eu mostrar aqui para vocês verem como ele fica por dentro. Tá muito quente. Tá muito quente. Olha, fica cremosinho por dentro. Esse não cresceu de ficar oco por dentro, porque a massa não ficou mais mole. Agora, se ficar mais mole, ele vai crescer e vai ficar um oquinho por dentro. Agora eu vou experimentar. Tá gravando? Estou aqui de volta com meus pãozinhos de queijo já todos assados. É assado. É... Pelo esse tamanhozinho aqui que eu fiz, deu 35 unidades. Vou abrir um para vocês verem como ficou. Como ficou molinho por dentro. E ficou saboroso, que eu já experimentei. Ficou uma delícia. Então, é isso aí pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo. Vou trazer o próximo vídeo com outra receita de pão de queijo mineiro. Tchau. Tchau.